Sai do meio da rua aí, pô! Tá marcando, é? Meu Deus, obrigada! Você me salvou! Meu Deus, sorte minha que você tava aqui perto. Meu Deus! Não é a Naby lá? E quem é aquele cara ali em cima dela? Você não fala, não? Ou eu que não sou a bonita o suficiente pra você falar comigo? Meu Deus, mas olha a pinta daquele cara ali! Tá parecendo mais um perrapado! Olha, tá aqui o meu cartão. Quando você quiser, me chama, tá? Olha lá, tá dando telefone pra ele! Você viu só isso? Tá dando mó mole pra ele! Calma, calma! Pode não ser isso que a gente tá pensando! Não, é isso sim! Eu vou lá falar com ele agora! Amabile, o que você tava conversando com aquele tipo de cara? Ai, amiga, me ajuda a levantar aqui? Nem te conto! Aquele gato, ele salvou a minha vida! O que, Amabile? Aquele cara salvou a sua vida? Ui! Ai, amiga, não fala isso! Foi muito lindo! Meu Deus do céu, você deve estar ficando louca! Só pode! Ai, foi muito romântico! Você tinha que ver! Não, você deve ter batido a cabeça ali na tua queda, né? Só pode, você tá bem louca! Mas vamos sentar ali! E aí, cara! O que você pensa que tá fazendo lá com a minha namorada? Olha, eu não quero ver você perto da Amabile, tá me ouvindo? Eu não quero ver mais você perto da Amabile, tá me ouvindo? Isso foi pouco pra você aprender! Não chega e perde a minha namorada, tá ouvindo, cara? Ai, amiga, mas você tem certeza de que você tá bem? Ai, amiga, eu tô muito bem! Aqui tá a minha futura esposa, a futura mãe dos meus filhos, né? E aí, você já pensou no convite? Vai pra festa comigo hoje, né? Ai, amiga, aceita! Vai pra festa com ele! Na verdade, eu pensei em ir com você, que você é minha melhor amiga! Ai, amiga, eu vou com aquele meu esquema! Vai com ele, que daí a gente vai nos quatro! Ah, para de ficar pensando, né? Até parece que você tem mais opção além de mim! Mas que felicidade é essa aí, que a gente mandou mensagem? Não, não, não é ninguém! É só um negócio que eu tava vendo aqui! Ai, eu sabia que era você! Ai, eu adorei as flores! Muito obrigada! Oi, meu amor, cheguei! Mas você é atrevido, hein? Dando flor pra minha amiga! Ainda mais essa flor aqui que você deu pra ela! Nossa, que feia! A minha amiga merece flor muito mais bonita que essa, não essa porcaria aqui que você deu pra ela! Que isso, gente? Não falem assim! Parem de pegar no pé dele! Ai, Amabili, você sempre querendo proteger essas pessoas aí com problema, né? Ai, já chega! Ô, Amudinho, vai! Sai, sai daqui! Para, gente! Ele é meu amigo! Amabili, você vai ficar defendendo esse tipo de gente com problema? Já avisei, cara! Se a gente se vê mais uma vez, a gente vai conversar de perto! Tchau! Isso mesmo, vai embora! Ai, amiga! Sabia que eu não entendo! Porque ele é um garoto incrível! Mas quando ele me vê, ele não fala nada! Ai, amiga! Nem perca seu tempo! Não vale nada isso! Nossa, mas você não tá nem prestando atenção no que eu tô falando, né? Ai, amiga! Você quer que eu te fale bem a verdade? Eu não quero mais escutar você falando nada daquele pé rapado! Ele não vale nada! Ele não tem absolutamente nada! Não fala assim dele! Ele é uma boa pessoa! E ele é muito bonito! Amiga, você tem que sair com um cara que tenha dinheiro! Não com esse tipo de cara aí que não pode te dar nada! Ai, amiga! Eu não ligo pra dinheiro! Ai, quer saber? Cansei desse papo! Já tô indo embora! Ai! Tá fazendo o que aí, hein? Bã! Ah, tá escrevendo uma carta, né? Deixa eu ver isso aqui! Bã! Sai! Amada, amável! Cara, você não sabe conversar com uma mulher! Você não tem capacidade pra isso! Isso aqui é coisa antiga, ultrapassada! Não! Espera! Eu tô lendo! Cara, você acha mesmo que desse jeito você vai conquistar uma mulher? Você não tem nada! Não tem qualidades! Você tem problema, cara! É! Quer saber? Vai-me embora daqui! Mel, Mel! Você por aqui? Oi, Vitor! Tudo bem? Ah, tudo bem, né? Ó, você conversou com a Mabri e eu queria saber se ela vai comigo hoje pra festa! Fica tranquilo, Vitor! Óbvio que ela vai com você! Quem mais ela chamaria pra ir com ela? Claro que ela tem! Aquele cara que não fala nada, não sei qual é o problema dele! Ah, capaz! Pode ficar sossegado! Ela só tá meio confusa, mas ela gosta mesmo de você! Ah, não sei não, Mel! Tá parecendo até que ela gosta dele! Ai, Vitor! Esquece isso! Mas vamos lá na casa dela, então? Tá bom, então vamos lá! Bora! Você não se cansa, né, cara? Olha só! Ele trouxe um ursinho e uma cartinha! Que ridículo! Ai, meu Deus, cara, quantas vezes eu vou ter que te explicar! Nem com cartinha romântica, nem com ursinho, você não vai conquistar ela! Quer saber? Me dá isso aqui! Agora vaza, cara! Vai embora! Você nunca vai conseguir nada com ela, já te falei, de forma alguma! Anda! Você não escutou não? Vai embora! Anda! Vaza! Meu Deus, gente! O que que tá acontecendo aqui? Quanta gritaria! Não, não, não é nada demais! É que a gente tava rindo alto demais, né, Mel? Então, eu vim aqui pra saber se você ainda vai na festa comigo! Olha, mais tarde eu te aviso por mensagem, tá? Olha, eu tô com uma impressão que você quer ir com aquele cara lá, não é verdade? Vitor, eu vou ficar aqui com a Máblia um pouquinho, tá bom? Aí eu converso com ela sobre o assunto e vocês conversam mais tarde! Ah, então tá bom! Tchau! Ah, o ursinho! O que que você quer? Olha só, acabei de encontrar esse cavalinho na porta da sua casa, acho que ele quer entrar! Ah, que bonitinho! Eu gostei muito, obrigada! Olha aí, isso aí é pra você ver, se você for minha namorada, você vai ter tudo o que você quiser! Tá, tá bom, Vitor, obrigada, tá? Espera, espera, não fecha a porta! Eu encontrei aquele cara lá que você tava dando mole por, inclusive, ele tava fazendo uma cartinha de amor pra você! Que ridícula, né, cartinha! Sério? Ele tava fazendo uma cartinha pra mim? Sim, ele tava, mas eu amassei e joguei fora! Eu sei que você não ia gostar, você gosta de presente, não de carta! Ai, Vitor! Tá, tá, tchau! Amiga, que lindo esse cavalinho que o Vitor te deu! Ai, é bonitinho mesmo, mas que cara chato, né? Ai, amiga, para de falar assim dele! Ele tem dinheiro, ele pode te dar de tudo se você namorar com ele, e melhor de tudo, ele gosta de você! Não, ele não é uma pessoa humilde, eu não gosto! Ó, eu acho que é ele de volta! Uma cartinha? Ai, amiga, olha! Ele fez uma cartinha de amor pra mim! Ai, amável, pelo amor de Deus, né? Você gosta desse tipo de coisa? Ai, para, né? Por favor! Olha, eu vou ir tomar um banho e depois eu volto, tá bom? Tá bom então, né? Tchau! Vou pra minha casa, então! Ai, a gente vai se encontrar! Ai, eu preciso ver ele! Ele é muito lindo! Vou mandar aqui o local! Acho que pode ser no parque! É, acho bom! Surpresa! Eu espero que eu não tenha demorado! Vai ser um fofo mesmo! Ai, que bom que eu não demorei! E essas flores são pra mim? Ai, essas flores são muito bonitas e muito cheirosas! Mas aproveitando esse momento... Ai, mas que bonito, hein? Os dois pombinhos juntos! Pelo amor de Deus, hein, amiga! Olha lá o encontrinho dos dois! Olha, se vocês vieram aqui pra atrapalhar, por favor, podem ir embora! Deem e-mail, eu volto e vou! Eu não vim atrapalhar nada! Eu vim te salvar desse cara aí que sabe nem falar! Ah, você quer brigar? Você quer brigar? Então vem, cara! Gente, parem, parem! E, Vitor, eu já não quero mais você! Eu nunca quis! Eu quero ficar com ele! Para de arrumar encrenca! Amiga, você tem certeza dessa escolha que você tá fazendo? Você quer ficar com esse cara? Ai, amiga! Você não pode abrir a boca pra falar nada! Vocês dois se merecem! Eu sei que você só queria que eu ficasse com ele por conta de interesse! Ai, quer saber? Eu também não te quero mais! Vocês dois se merecem! Vou até sair de perto! Vai que isso é contagioso! Pelo amor de Deus, hein, amiga! Eu vou juntos também! Eu que não vou ficar aqui! Olha, me desculpa por essa situação, tá? Eu não queria que você passasse por essa situação de novo! Você quer um beijinho, então? Tá bom!